Música Fala galera, firmeza, chapacos e trazendo mais vídeo Bom galera, trazendo vocês mais um episódio do Vida de Rico Tô mais deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos Galera, é o seguinte mano, esse vídeo aqui saiu um pouquinho atrasado né mano Do horário que eu sempre trago pra vocês né mano Mas já deixa aquele like pra tá fortalecendo E outra coisa galera, não vai ser possível trazer 3 vídeos por semana mano Infelizmente tá uma correria, tô adiantando muito o vídeo do Vida Real Tem muito vídeo pra editar, então tá difícil de eu conseguir postar 3 vídeos por semana de Vida de Rico, beleza? Mas fica tranquilo que em breve eu vou começar a postar E a gente vai tá com um plano aí de comprar uma casa maior né Que como a gente tá milionário, a gente tem que ter uma casa melhor, uma casa mais da hora Então pode ficar tranquilo que vai ter muita coisa legal pra vocês aqui no Vida de Rico, beleza? Então deixa aquele like pra fortalecer, compartilha com seus amigos Me segue no Instagram, robôchapaxi e bora pro vídeo meu irmão Paz mano, tive que assistir esse filme aqui mano Chamei o boi do Luquinhas Não quis assistir filme de terror não mano É um fanfarrão mesmo né mano Falando nisso, deixa eu ver se ele tá aqui no quarto dele rapaz Deixa eu ver aqui Não, não tá, tô com certeza que ele tá lá olhando pro carro dele mano Ele não sabe qual carro pegar mano Ele tá indeciso, ele não sabe se ele compra carro tal ou então carro tal Ele não sabe mano Pelo amor de Deus mano, tá de brincadeira mano E eu tô pensando seriamente trocar ideia com ele mano Essa casa tipo assim, essa casa é bonita e tal Ela é da hora Só que sei lá mano, ela não tá num patamar de quem tem mais de... Tem milhões na conta né mano Ela é grande né, ela é tipo uma casa bonitona Tá precisando de um gigante aqui atrás Porém a frente dela, a fachada dela não tá muito no agrado mano Tipo a garagem é pequenininha A gente tem que fazer uma reforma ali pra cobrir a parada ali Tipo não tá muito... não tá no meu agrado né mano Na moral Olha, olha o que... eita preula mano Aqui a polícia tá fazendo lá do outro lado mano E aí mano, tranquilo? Suave, e aquela polícia ali tio Não, é que eu até fui perguntar também Mas só que eles vão fazer blitz ali, tá ligado? Por causa daquele jeta vermelho Jeta vermelho, ah é mano Você denunciou ou eles tá procurando o jeta vermelho mesmo? Não, eu ganho a denunciada né mano Falei que eles estavam passando muito aqui E aí eles falaram que ia ver Que ia fazer uma blitz hoje Caso passasse, eles já ia descobrir quem era Entendi né mano, mas é embaçado mesmo Ó, deixa eu te falar mano, tô com umas ideias aí tiozão Eu tava pensando, tipo assim Essa casa aqui é da hora né mano Você pode belar casa grande e tal Só que sei lá mano Ela não tá no meu agrado né mano Não sei se é porque ela... É A frente dela é meio curta né A gente teve que fazer uma reforma pra cobrir aqui Ou então não sei se é porque tá numa avenida muito movimentada Tá ligado? Eu não sei mano Tá ligado? Não tá no... Eu também queria uma coisa melhor né mano Então, eu tava pensando em a gente pegar um dia mano E dar uma rodeada nessa cidade inteira E achar uma casa top né mano Aquela casa gigante mano Ó mano, tem uma parada maneira também Tem uns sites ali e tal GTA V, tá ligado? Hum Aí a gente olha lá Fica pesquisando lá as casas lá Depois só comprar mano É, pode ser mano A gente pode dar uma olhadinha lá né mano Se a gente acha tipo uma mansãozão Mas tem que ser aquelas casas da hora né mano Tipo assim, eu já vi muita mansão aí Que é tudo branca Coisa feia pra caramba Já vi isso Já chegou a ver? É feio pra caramba né Então, eu quero uma mansão da hora mano Tipo essa casa aqui tá ligado? Cheia de cores Árvores tá ligado? Uma garagem grande né mano Tem que ter garagem grande É Uma porra é E aí? É o seguinte mano Hoje tem muita coisa pra fazer mano Você tem noção Eu preciso descer lá pra cortar o cabelo Olha como o cabelo cresceu Você fica passando a maquininha Não passei Olha como cresceu esse cabelo aqui Ah, eu deixo... Eu sou vaidoso né mano Ah, vaidoso Vai, vai E tem como você me acompanhar lá Luquinha lá no cabeleireiro Vou passar o tesouro aqui rapaz Ah, tem Vai no meu carro aí Que tu tá sem carro mesmo É, eu tô com a BMzona ali Mas a BMzona vai ser só Com o modo drift né Que eu acho que Amanhã mesmo Eu vou no modo drift rapaz Vou lá Olha aí Vou aprender rapaz Tá me tirando tesouro? Ah, pode crer mano Pode crer Você tá ligado que eu já tô manjando Um pouquinho né mano Do drift Do bagulho rapaz Deve tá Deve tá Aí mano Pessoal me chama Por que você não se envolve também Tiozão? O pessoal chamou a gente pra ir lá Tem que aprender mano Tá ligado? Tem um autódromo Só pra drift Tá ligado mano Aí os caras falaram Não, por que vocês não colam aí e tal Aí eu falei que eu tinha uma BM de 1980 e poucos lá 84, sei lá Aí você vai poder levar lá Que ela é boa pra driftar mano Maneirinho então Só que assim Eu acho que pra você aprender mano Você vai meio que pecar um pouco né mano Por que? Ah, porque tu é meio ruim de volante né Luquinha Você tá ligado né mano Eu sou meio ruim de volante Deixa eu comprar meu carro novo Pra tu ver se eu vou te dar um pau Coitado Vai querer lançar o desafio mesmo? Tá ligado? Que logo minha BM me dá Minha BM me dá Ô caramba Tô até gaguejando aqui BMW não Minha Lamborghini tá pronta né Filho Logo logo Ó, esse é só um dos carros que eu vou comprar hein Só um Só um dos carros que eu vou comprar É por isso que eu tenho que comprar uma casa grande Filho Com uma garagem gigante Tá ligado? Eu quero chegar assim na garagem mano Tipo Eu vou lá na sala Pá Pega aquele A chave do carro né Que tá pendurada Pá Entro na garagem e falo assim Ah, hoje eu vou de camara Eu aperto pra se travar o controle Aí a pinta na Mercedes Tá ligado? Eu falei Caramba Peguei chave rada Aí você vai lá e monta na Mercedes Essa é a vontade que eu tenho Tá ligado mano? É, eu também quero Tem mais de dois carros É mano Papo reto mano Na moral Tem que dar um jeito de comprar uma casa maior Só que eu não sei qual Faz o seguinte Quando a gente chegar lá em casa Entra na internet Vai lá naquele site lá que você me disse E tenta procurar uma casa da hora mano Mas da hora mesmo Tá ligado mano? Ah, tô ligado Será que você consegue Fion? Pô, não sei né mano Vamos ver É, tem que ver certinho mano Bom, deixa eu lembrar aqui mano Me recomendaram o cabeleireiro por aqui Fion É o da praia? É o da praia Porque a gente tá acostumado a cortar com o Zezinho né mano Da quebrada É, eu vou lá direto pô Toda semana eu tô lá É mano, eu quero cortar nesse maluco aqui Eu vou falar que o cara é bom pra cara Olha Ali ó Eita, a saveirinha rebaixadinha ali Top mano Tem uns maluco que é louco de rebaixar carro né mano Pelo amor de Deus É Vamos parar atrás dessa saveirinha aqui Pera aí Aê, toma cuidado pra não coisar seu pneu Rapá, meu carro aí É, fica suave É alugado, mas é meu Pera aí, para aqui na frente da saveirinha mano Pera aí Eita, o buraquinho Pera aí Eita Buraco né mano Seu carro é meio baixo já original de fábrica Eita, aí arraspadinho Tá ligado Aê E vou te falar, na calma, um buracão gigante viu mano Deixa eu não se ligar nada aqui Também né, quem tá dirigindo Ah, cuida da sua vida Luquinha Olha esse Caraca, esse buracão aqui Olha que nós tá raspando aqui ó A tampa do bueiro aqui Aí na moral Vou puxar pra frente Pra sair vai ser horrível hein É, pra ficar tranquilo mano Vai ficar de boa Tá bem estacionado A gente aí tá suave Deve tá Ó meu querido Tudo bom aí ó Me recomendaram você Falaram que você fazia um corte da hora Tá ligado Queria dar um tapa nesse cabelo Que tá feio demais aqui mano Sou eu, minha Sou eu, minha Pode andar Opa, chega aí Vamos lá Luquinha Aí sim Vai ser os dois Não, não vai ser só eu O outro ali ele já cortou na casa dele lá Então não se achar um amigo aqui Não Pode ficar aí esperando Olha o tamanho desse cabelo aqui mano Pelo amor de Deus mano Isso aqui Tá muito grande Não tá mano Esse cabelo aqui filho Tá Tá Olha só Tu senta aqui mano Peraí Aê Olha o cabelo Tá muito grande mano Dá um talentinho mano Se for possível mano Não, acho que eu não vou riscar a sobrancelha não Deixa ela assim mesmo Vou pegar aqui os coisas aqui né E aí, será que eu faço o bigodinho Ou o lookinho não Tá na hora Tá na hora Faz o seco esse cabanhar aqui seu aí Ó, faz o seguinte mano Já sabe como que é Que é mais ou menos Eu quero o corte aqui, tá ligado Dá uma alisada nele aqui Fazer aqui esse trampinho da hora O bigodinho mano Não precisa tirar não mano Pode só dar um talentinho no bigodinho aí mesmo Não precisa arrancar ele não Demorou mano Valeu hein filho É nóis, vambora Aê mano, terminou aí filho Ó, certinho Terminei, terminei Deixa eu ver aqui rapaz Credo moleque Aí o lookinha Chupa rapaz Tá bonitão hein É, tá ligado aí Será que as meninas vai querer o ovo aqui ou não rapaz Ó Vai querer o ovo aqui Nossa senhora Olha só o favelinho aqui rapaz Aqui como eu já tô no stream Nossa, o cabelo tá brilhando hein mano Gostei pra caramba tio Nossa mano Olha só isso aqui parceiro O bagulho tá brilhando demais mano Aí na moral parceiro Quanto que ficou isso aqui de brincadeira aí mano 20 Aqui ó, tá aqui ó Pega aí ó Vintão aí mano É nóis Tamo junto Aí Luquinha Na moral Tá no estilo Valeu parceiro Obrigado hein mano Tá bonitão hein Sério louco filhão Será que a gente tem que fazer agora mano Fechar aqui agora né A gente tem que marcar uma festa Tá ligado Ir pra alguma festa filhão Você tem que dar um tapa no seu cabelo também mano Faz algum bagulho aí Tá ligado mano Deixa eu dar um tapa no teu Ih, você vai tomar logo um socão hein tio Você tá me tirando rapaz É mano Tô bonitão pô É bonitão mano Que Ih gatinha Ih ó, pera aí Tem alguém me ligando aqui mano Quem que deve ter me ligando hein rapaz Vou aqui desenrolar aqui ó Ih aqui ó, da Bênis Alô Alô, tudo bom Opa, beleza? Quem eu falo rapaz É o senhor Pedrinho Isso, ele mesmo mano Opa, é aqui da Bênis Aqui é o mecânico Ô rapaz É mecânico Beleza mano Tranquilidade rapaz Opa, tranquilo então Tô te ligando aí Só pra te dar um aviso aí Que a Lamborghini já tá pronta Aí caralho Ô, ô Obrigado hein mano Demorou De nada, de nada Você pode vir retirar ela ainda ouro? Claro, claro Já tô indo aí mano Então tá bom então Demorou É nóis, valeu Tamo junto Estouro no norte rapaz Aê Luquinha Caralho Minha Lamborghini ficou pronta moleque Você é louco Ó Luquinha Caralho Tá conversando com mulher Você vacilando Tá me tirando né mano Que ideia tá falando com a mulher Deixa eu ver aqui mano Aí tá bom né Aqui ó Meu número é esse aqui Tá bom Depois a gente se encontra Beijão hein Tchau Eita, me tirando hein rapaz Eita Feio pra caramba Feio pra caramba Sete Sai fora Vambora rapaz Vambora Mano, você não acredita Adivinha a ligação que eu recebi Adivinha o que que era Eita Alugou um traveco Eita, me tirando rapaz Ô, seguinte Os caras me ligaram Falou que a Lamborghini Tá pronta Rapaz Nossa senhora Tô felizão mano Na moral É rapaz Você respeita o meu carro hein tio Agora eu vi hein Falar mal do meu carro Vai tomar logo um socão hein mano Nossa, nem acredito mano Tá ligado a gente tão rico Eita Porra, arrastando tudo Que cê é louco mano Lamborghini Nossa senhora que eu pegar o bagulho Vou dar uma acelerada Que cê nunca Ô, tá meio uma semana sem ela né mano Cê tá ligado que é embaçado né tio Correto mano Cê tá maluco Ficar sem carro mano Dá não mano Eu tava só com a BMW Zona lá Mas a BMW Ela tava preparada pra drift mano Então não é ruim Ficar andando na rua assim normal Ela fica patinando demais mano Tá doido Aí deixa eu só te falar uma dúvida Que lá deve ser a Bênis aqui mano Será que pra direita aqui a gente consegue ir mano Mano, é pra aí Acho que a gente sai Será que a gente sai mesmo Provavelmente Ó, vi certinho mano Segura aí Vou dar uma acelerada Eita Nossa senhora Ainda demais mano Cê é doido rapaz Acho que ia daí Pera aí Vou pegar aqui na avenidinha aqui ó Aê Segura o Pedrinho O Pedrinho no Luquinha Segura rapaz É muita adrenalina mano A gente acaba até confundindo os nomes Tá legal É igual quando eu te chamo de De Gordinho Que é daquele vídeo que eu assisto lá Daquele véio lá Tá ligado Aham Tá ligado É que cês é igual mano Cês tem que ver mano É igual É igualzinho sim Mas é magrinho Só porque cê é magrinho Mas a diferença é pouca Os dois mongolão Os dois fazendo merda Mongolão Sou mongolão Onde? Tu é mongolão sim Tu chega lá na menina Lá e pá E a menina já Tá tirando rapaz Essa que funciona não Peguei o número dela E o que cê falou pra ela Pra cê pegar o número dela rapaz Ai tu quer saber demais Aquele gentil negão né Cê chegou né Fala assim Aí fio Tem uma Lamborghini Uma R8 Uma BMW Aí a menina falou Aí que eles seus olhos Não sei fio Eu falei que a R8 era minha Ela falou Ai me dá seu número Aí ó Tá vendo aí É igual aquela interesseira lá Fio Lembra Você lembra da interesseira lá né Que não queria montar no fuscão Mas quando fica a R8 aqui Fio Ela já queria até pular no colo Rapaz Tá por reto mano Tem que ficar ligeiro Para aqui a nave Aqui Aí Cola aí Cola aí Vamos lá ver se a braba Ficou pronta rapaz Cê é louco mano Olha que sonave Eita Cola aí viado Já vou já Olha isso aqui mano Nossa só Olha esse roxão mano Que top É modelante chique né mano Olha as rodas do bagulho É clássico pô Caralho Na veira mano Olha ali Olha a braba ali ó Nossa senhora Luquinha Olha isso aqui mano Tô bonito hein Esse cara meteu as rodas da BMW Que era no que eles tinham Tá ligado Eu precisava trocar esse símbolo Senão ele vai ficar meio feito Tá ligado mano Mas tá bonita mano Nossa senhora Aqui onde tá o teto aqui Onde a gente coloca o teto Rapaz aí ó Rapaz Sei que nunca viu Coisa linda hein Tá vendo aí É Você é louco mano O bagulho ficou desligando demais Olha isso aqui mano Nossa senhora Ó parceiro É louco Suave aí mano Que exige rapaz Eu deixei aberto aí Eu deixei aberto aí Porque eu tava mexendo no motor Entendeu Não mas o motor dela Não é na frente não mano Ah por isso que eu achei estranho O negócio bem pequenininho Eu falei Você é motor de Fusca É não O motor dela é lá atrás Esse negócio aqui na frente aqui É o teto aqui Tá ligado Que você pega e coloca O motor dela é atrás É aqui ó Aqui ó O tamanho do motorzão aqui atrás Olha lá Aí ô Luquinha Perte o motorzinho Pra abrir aí ó Pera aí Quase 10 anos de curso de mecânica Tô te falando aí ó Olha o tamanho do bagulho aí O tamanho parece de jato Por isso que eu tô falando Eu tava até ali fazendo story Eu falei Aí o cliente deixou a Lamborghini aqui E aí quando eu fiz aquelas Lamborghini de fibra Não não É motor de Fusca Não é daqui É motorzão original mesmo aí ó Olha o barulheiro do bagulho Caraca Então vou até remover o post lá Que eu tinha marcado você É meu Você é doido rapaz Tá maluco Olha o B.O. pro meu lado aí tio Aí na moral Tudo no esquema já né mano Eu acertei lá com o primeiro cara Que me atendeu Demorou então mano Valeu hein cara Valeu mesmo hein mano Valeu Valeu Caralho Tá desligando demais Nossa senhora mano Aí na moral Sabe o que a gente tem que fazer mano Vamos dar um pinhão Você tá abrindo trajado não tá Eu também tomei um pouquinho trajado Sabe o que a gente vai fazer Vamos pegar o carro Dar uma voltinha E vamos passar na frente da baladinha Que tem ali na frente Vamos ver se ainda vai roubar alguma Ah demorou Tá legal Você é louco mano Só nave mano Olha isso aqui mano Você tá duro Rapaz mano Ficou muito louco mano Esse Lamborghini aqui Outra pegada Eita preula Tá turbeira ainda mano O cara mexeu no motor Deixou algo mais forte Eita O Luquinha já não aguentava A Lamborghini Desse jeito aqui então Rapaz Passa mal tio Na moral Olha o ronco dela mano Olha lá Querendo fazer graça Se figura aqui ó Vai Luquinha Como bagostica rapaz Você é louco Olha Nossa senhora mano Deixa eu virar Deixa eu virar não Vou continuar reto Porque não Eu pego ali na frente ali mano Espera o Luquinha Parar aqui do meu lado mano Ufa Ainda bem que ficou vermelho Esse mapa Ô Quer dar uns pegs ali na frente Rapaz Dá uma acelerada Demorou Tem as moral Ah com certeza Que patou aqui ó Ih tá folgado Não é que você é mais fabrível Vamos até o final dessa reta aqui E depois vira a direita Pra não descer lá pra balada hein Demorou mano Vai Não no verde hein rapaz Nossa vai tomar um couro mano Na moral Vamos lá Lamborghini zona Braba Vai tomar um pau hein Coitado filho Aqui é brabão mesmo Lamborghini rapaz Aqui é touro tiozão Vai vai Semáforo Abre mano Abre abre Putz esse trânsito aqui na minha frente Pelo amor de Deus Ei vai dar não Vai dar não Eita que vacilão mano Ficou esse minizinho aqui na minha frente Olha aí Droga viu mano Deixa eu marcar pra dar uma acelerada depois mano Na moral Vamos descer lá pra balada Lá vai se não conseguir achar alguma novinha né mano Tá ligado Aí filho Cola com nós Você é louco Mano a baladinha que tem aqui O bagulho é sensacional mano Esperar o Pedrinho Pedrinho no look Passar aqui do meu lado rapaz Caramba Toda hora eu tô chamando ele com meu nome Tô moscando velho Para aqui do lado rapaz Oh Baixa o vidro aí meu irmão É o seguinte mano Caraca Não é condicionado mano Ali na frente ali me falaram Que tem uma festa mano Tipo uma baladinha Que só tem novinha gata Tá ligado mano Eita Sério mano É tô te falando Será que a gente vai fazer A gente vai chegar de boinha ali Entendeu mano Tranquilo ali Estacionar ali suave E né Não vai dar ideia em ninguém Porque geralmente tem uns caras Que é meio folgado ali Se caso a mina chegar Se a mina chegar Você pode dar ideia A vontade que é tudo solteira Demorou mano Fechou Fechou Segue mais aí Vai na frente É que tu vai ver um chanão Zona tá traseira Você tá maluco Você pode apagar esse farol Aí fica se me cegando Aí você vai ver um socão Na sua cara rapaz É Olha aí o bagulho Eita Brilho do caramba Olha isso aí mano Dá pra enxergar nada Que esse chanão estralando Na orelha Aí fica piscando Esse vacilão mano É um fanfarrão Vai vacilão mesmo Viu mano Luquinha paga de louco Pelo amor de Deus Vamos ver se já tá cheia A fila mano Caralho Eu tô de mulher lá Tio zão Você é louco Pai Agora sim mano Deixa eu dar a meia volta Na moral Para bem em frente O evento mesmo Aqui ó Aí Para as minas Vem que não atacar as naves Tá ligado Aí tio zão Aí sim mano Você é louco hein Só nave do ano Olha lá Tu como é que eu cheguei Eita Tô ligado Cola aí Cola aí Cola aí Trocar ideia Com segurança ali mano Ô segurança Tudo bom Rapaz Não mas A gente consegue pagar Ô segurança Tudo na paz aí mano Na tranquilidade Tranquilo amigo Aí deixa eu te perguntar A gente ficou sem medo Essa festa aqui Ele queria entrar Tá ligado Na baladinha aí Ver como que funciona A parada Entendeu mano Vai dar 5 funcional Não é bagunçada aqui não O senhor tá com nome na lista Então mano A gente tem nome na lista não Tá ligado Foi um amigo nosso lá Do cassino Que indicou aqui Essa baladinha né mano A gente veio Parou os carros ali na frente Entendeu Vamos ver se conseguiu entrar Qual o nome dele É o Rapaz Agora não vou lembrar Esse Qual que é o nome dele Não lembro Não lembro É o dono do cassino lá mano Eu esqueci o nome dele cara Ah não seria o senhor Heitor não né Não acho Ele mesmo Eu acho que O Heitor é o dono assim Ele tem uma filial e tudo mais Ele tem alguns parceiros Então deve ser o Heitor É o Heitor É o Heitor que recomendou Se for o Heitor Pode vir sim Não Aí sim rapaz Oi meninos Oi Só um minuto de segurança Eita Opa Oi moço Tudo bom rapaz Oi tudo bem Oh claro Tô bem e você Melhor agora né Qual que é o nome de você Ah eu me chamo o Pedrinho E esse meu amigo aqui É o Luquinhas Opa prazer Qual que é o seu Meu nome é a Natália Ô Natália Tudo bom cara Prazer te conhecer viu Nossa senhora Prazer Tudo é meu Gostaria de dar uma volta Com a gente aí Quer curtir um pouquinho Ela mostrou seu carro Pra ela lá mano Vem cá Tem namorado Ah não tem namorado não Ah melhor ainda Pera aí Pedrinho Luquinha Pera aí Vem cá Se você quiser Ao invés da gente Ir lá na festa A gente pode sair Eu e você Curtir o momento Um dia bacana Você que sabe Se você quiser Uai vambora Ai Luquinha Pode entrar aqui No meu carro Aqui ó Meu carro Esse é o azul aqui Ai meu irmão Tá na minha Rapaz Já vou arrastar Rapaz Se liga aí Tem que achar um franguinho Pra você aí Meu irmão Pode entrar Natália Fica à vontade aí Primeira vez que você anda Numa Lamborghini dessa aqui É nossa Que carro Da hora né Ó o ronco da criança Viu Vamos lá Vamos curtir um pouquinho O que que foi O que que foi mano Ele me obrigou Que negócio é isso aí Como assim Ele me obrigou Eu briguei o que fi Tá maluco Eu não briguei ninguém não Ai mano Cuidado com esse soco inglês aí Que ideia Que ideia tio A mina aí que vem Daí de mim Ela falou que tava solteira Tiozão É tu tá maluco Rapaz Aí ô Luquinha O maluco aí A mina dona indéia é minha A mina namorava Tio Sai daí tiozão Tomar logo o socão Rapaz Idéia o que rapaz Tá achando isso aqui Sua mina aí Vagabunda aí Ficando indéia Minha aí Falou que era solteira Mentira Tu tá pilantra rapaz Tá maluco rapaz Que é o crime Aí na moral Bate mulher não Rapaz Bate mulher não Eu começo Tá maluco rapaz Desça porredada nele Bate mulher não rapaz Vem cá vacilão Toma aí ô vacilão do cara Acho que você é quem tiozão Tá moscando comédia do cara Hein Tá moscando rapaz Tá moscando rapaz Levanta aí Você não é homem Não comédia do cara Levanta aí tiozão Levanta aí tiozão Tá maluco rapaz Aí ó Desmaiou aí né O vacilão Que foi o segurança Tá em choque rapaz Tá tirando O maluco fica aí Igual louco Afasta aí A mina do maluco Da ideia é minha O maluco quer ir Acha que tá papo Um pirulito Procima de nós tiozão Tá moscando Aparecendo polícia aqui Calma Tá moscando É bom ficar no show mesmo O otário do caramba Tá achando que nós é o que rapaz Não peraí Não é moral Cuidado aí ô Luquinha Vem pra cá Deixa que comédia aí ó Aí tiozão Você acha que nós é playboy Nós veio do crime Eu vou vacilando do caralho Vambora na moral Luquinha Vambora rapaz Tá me tirando rapaz Cadê aquela pilantra Ó vem ver certinho Ô pilantra Safada como você Na minha quebrada Fica careca hein Ô vagab... Nossa não vou xingar Essa pilantra não Na moral tiozão Nossa já me estressou mano Isso que é foda ter dinheiro Por causa dessa merda aí ó Se orienta aí ô corno do caralho Ah cola aí Tom Filha da mãe viu mano Sem maldade filho Esse maluco deve ter mais cheiro Que os boi da fazenda tio Na moral mano Ô é foda mano Na moral Deixa eu conectar um bluetooth aqui Com o Luquinha mano Ô Luquinha Oi Papo reto mano Tô estressado tá ligado fião Ô isso que é foda ter dinheiro mano Essas meninas aí tudo Tudo comprometido Vem dar ideia em nós Fala que tá solteiro fio Né mano Boa O maluco deve ser mais corno Que os boi da fazenda né Não tiozão Tá bom reto fio Sai fora tio tal Tô estressado hein tiozão Na moral vamos lá pra cá Não vai chamar as meninas lá Pra não tomar um sorvete E assistir um filme Sem maldade Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei